E o tema do nosso programa de hoje, a vida real pode ser mais surpreendente do que a ficção, o pessoal está ligando 3396-6969. Victor Meirelles, qual é a opinião do programa sobre o tema de hoje? Olha, João, nós acreditamos que são as situações reais que inspiram cineastas, pintores, compositores, coreógrafos e outros artistas a imaginarem um mundo fictício. Apesar do advento das novas técnicas e tecnologias, acreditamos que a ficção artística ainda está muito aquém da vida cotidiana, plural e a todo instante é reinventada. Perfeito, Victor. E para debater conosco sobre esse assunto, o Rio Cultural tem a honra de receber aqui nos estúdios da Rádio Rio de Janeiro o cineasta Bruno Saglia, que também falará sobre sua carreira e sobre as novidades no campo cinematográfico. Esse debate, essa entrevista, os nossos ouvintes não podem perder. O prazer é todo nosso, Bruno. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite para vir hoje falar sobre a sua carreira e também para falar sobre o tema do nosso programa de hoje. Eu vou, inclusive, começar então com a pergunta que nós passamos para os nossos ouvintes. Bruno, para você, a vida real pode ser mais surpreendente do que a ficção? Por quê? Com certeza, com certeza. Isso é inevitável. Até mesmo porque, além de ser real, a gente tem a possibilidade de sentir o cheiro, a gente tem a possibilidade de sentir o toque, porque a gente sabe que no vídeo, numa tela, a gente ainda não conseguiu chegar nessa tecnologia. Olha, bem colocado. Então a realidade consegue atingir muito mais os sentimentos. É claro, a ficção muito bem feita, consegue mexer, de repente, com um drama muito bem elaborado. A gente pode, um suspense, a gente pode mexer com o público, mas não há nada melhor do que a realidade. A realidade, o toque, o cheiro, o paladar, enfim. Isso a tecnologia ainda não conseguiu. E novos adventos tecnológicos têm permitido que o cinema se torne cada vez mais, como é que eu posso dizer, naturalista, mais realista. Até, inclusive, umas tendências teatrais que propõem esse tipo de estética, realista, naturalista. O cinema naturalista, realista, ele permite um contato maior com o espectador? Eu acho que ele debate, digamos assim, sentimentos mais próximos da realidade. Perfeito. Que pode, se você cruzar a esquina, acontecer com você. Perfeito. Eu acho que isso, e quando consegue, a proposta do filme consegue atingir o espectador, enfim. E, de repente, nessas situações, eu acho que é o grande prêmio do cineasta, é o grande prêmio do propósito alcançado do filme. Quando você consegue, realmente, trazer, através da realidade, uma influência, uma inspiração para um projeto. E, nesse projeto, você consegue contagiar. É como se, realmente, o público estivesse vivenciando aquela experiência. Eu acho que isso é o melhor de tudo. É, realmente. E a gente estava, inclusive, nos bastidores, conversando sobre James Cameron, né? E a gente estava falando dos dois grandes filmes dele, né? O Avatar e o Titanic. O Titanic impressiona, porque todo mundo sabia o resultado final. Mas a gente foi levado a crer que aquele navio não iria afundar, né? De alguma forma, a gente tinha aquela esperança ao longo do filme. A gente assiste cinco vezes o filme e, nas cinco vezes, a gente fica muito triste ver aquele navio afundando. É esse realismo que cria essa sensação? Eu acho que é a grande torcida pelos personagens, né? Perfeito. Aí que também entra o poder de convencimento, de um bom elenco, né? De um bom casal protagonista escalado. Mas você vê que, assim, o público se envolve tanto nessa magia do cinema, nessa magia do audiovisual. Você vê, o James, quando ele fez o Titanic, ele chegou a fazer as cenas, captar cenas direto no navio que estava afundado. Perfeito. E que todo mundo sabia disso, inclusive, numa série de documentários, antes mesmo do filme estrear, e acompanhou todo esse processo de criação, mas ainda todos torciam para que o navio não afundasse no final da história, né? É verdade. Isso é espetacular. E tem aquele tipo de roteiro americano que a gente vê, que o roteirista faz a gente crer que o resultado será um e no final é outro. Também é uma forma, uma escola americana muito utilizada ultimamente. Cara, eu acho que é um dos melhores caminhos, né? Eu também gosto muito. Pelo menos eu me identifico muito com isso. Quando vão me conduzindo para uma situação e, de repente, do nada, a proposta do filme te leva para um outro caminho, que você talvez nem imaginava. Séries americanas fazem isso, né? É. E mantém-se no sucesso, mantém-se aquela audiência muito por conta disso, não é verdade? Eu acho que o grande mercado agora internacional são justamente as séries, né? Que seguram o público e também porque cada vez mais tem aparecido grandes atores, grandes atrizes e até aqueles que já, hoje em dia, não fazem tanto cinema, mas recebem propostas interessantes. Tem uma série que assisti recentemente, enfim, já até terminou, já até acabou todas as temporadas dela, que foi Prison Break. Perfeito. Se passa dentro de uma detenção, enfim, mas que a gente já assistiu várias vezes assuntos que se passam dentro de detenção. E ele trouxe um olhar novo. Trouxe, assim, a proposta justamente disso que você está falando, que de repente você acha que vai pegar um caminho e lá na frente vai para outro. É esse suspense que eu acho que consegue prender o público. Porque quando o público se envolve, quer desvendar o caso juntamente com a história, né? Perfeito. Ele meio que se coloca na história, assim, não vai acontecer isso, não vai acontecer aquilo, é essa a possibilidade. E é até muito bom quando você consegue descartar, desarmar o público também, né? E aí E aí